Galerinha, a gente pegou a cachorrinha do nosso tio e da nossa tia E o nome dela é Rana Olha só que bonitinha Olha só, galerinha Ó, ó, vai jogar pra ela, ó Ela pegou, ó Rabinho Galera Vai, troca Lola, gente Pô, Lola Vou pôr aqui, a cobririnha Ai, gente, sabe se eu fudir Mano, mano Pega, mano Para, mano Para, mano Para, mano Vamos fazer de novo Dá, dá, dá Dá, dá Ela não cansa Vamos ver aqui, galerinha Já faz Ai, como é linda Rana, dá um olho aqui pra galerinha Aqui, Rana Aqui, Rana Dá aqui uma bolinha pra mim Que eu vejo ela vem Ó Rana, vem dar um olho aqui pra galerinha Rana, aqui, ó Fala oi, galerinha Oi, galerinha Vai lá, cadê a Rana Eita Ana, olha Não sabe quem brinca com a filha Dá dois Olha Ana Tem que jogar Ai, Ana Olha Vai atrás agora Olha Peraí Vou pegar Vai, Rana Pega Vai, Rana Pega Cuidado Pega Rana Pega Vai Vai Pega Galerinha Enquanto meu irmão tá lá brincando com meu primo E com a Rana Eu vou Eu já fiz aqui a abrinha pra ela Que ela tá correndo muito Então ela deve tá com sede Eu vou pôr uma comidinha aqui também Olha Pra Derrubei Tá bom, será? Eu acho que tá bom Eu acho que tá Olha Quando ela comeu tudo Eu acho que foi mais Você colocou toda a água? A água só segura um restinho Coloca tudo Derramou um pouquinho Agora eu vou derralar pra ela Depois eu quero Irmão, abre Cortou Olha Ela já tá servendo O que que é? A água, Rana Cortou Acho que não, galerinha Ela fugiu Eu acho que ela quer a bolinha Olha Olha Que delícia Que delícia Eu tava com sede Deixa eu pegar a comidinha Você quer a comida? Pra lá, meu amor Aqui não, Anjinho Vou colocar lá Pra você poder fechar o portão Pode pegar, ó Isso Aê Kevin Cadê o amor da titia? Cadê o amorzinho da tia? Oi, cotoso E a Rana? Olha oi, galerinha Olha oi Ah, tacou a minha bolsa Então, bom, galerinha O vídeo foi espero que vocês tenham gostado Cadê o amor? O amor, subiu Eu vou esperar ele vir pra na chave da galera Bebê, 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 bebê Bebê, bebê, bebê Bebê, bebê, bebê 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 Minha Não quer Então, bom, galerinha Tchau Um vídeo foi espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixe o seu like E se inscreve no canal Não, não, não 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 E esperamos vocês no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau